E aí galera, hoje estamos aqui com um vídeo, né, que a gente vai mostrar pra vocês os locais secretos Não, os locais secretos, não, os itens secretos do jogo, como coco, pimenta e banana São esses três que a gente vai mostrar, vocês vão ver como é que eles são Cuidado, Flash, porque você só tem um de vida, tá? Eu sei É pra você conseguir pegar os alimentos, tá? Ó, a dica, galera, eu vou mandar as localizações pra vocês As localizações da banana são em Praia da Preguiça ou Degrau Divinos, né, aquela parte lá tropical E além desses lugares, além desse, ó, vamos primeiro em Paraíso dos Palmeiros Tá, ó, e o coco é localizado em Praia da Preguiça e em Praia das Palmeiras e a pimenta é localizada em Degrau Divinos Paraíso dos Palmeiras e só pra ele dar preguiça não, tá? Tá, entra aí em Paraíso dos Palmeiros, o Flash Ó, já entrou Destrói vários coqueiros, tá? Ó, vem aqui onde eu tô Aqui, ó, me segue Vem pra cidade aqui Ó, esse daqui é um coqueiro Destrói ele, ó Aí pode cair um coco Procura isso, caiu, ó Olha, Flash! Flash, vem aqui, ó Caiu, caiu aqui, ó Pra mim também, pra mim também Ó, dessa aqui, ó Tá, esse daqui é o meu Pode pegar alguns meus ali Tá E tem outro ali Não, pode pegar esse daí Ó, ele também te dá 5 de shield, além de te dar 5 de vida Agora vamos pra pimenta, ó Flash, a pimenta, ela é mais pro final do mapa, tá? Tá bom Ai, não Eu nem sei o que já foi lançado esses alimentos Você não sabia? Não Então eu tô te mostrando Pode pegar o kit médico aí, se quiser Ó, peraí Ó, tem um coco aí, ó Cairam dois cocos, um pra você e um pra mim Peraí, vamos quebrar um monte de coqueiro Aqui, ó Aqui 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 Ó, caiu um Isso aqui é meu Tá, aí, ó Vamos procurar pimenta 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 Cadê? Ó Ó, eu vou consumir Só pra mostrar pra galera Ó, você ganha 5 de vida e fica bravo Aí você corre mais rápido, ó Viu, Flash, ó Tá, agora vem e me segue Ó, tem uma pimenta aqui Ó, aí a gente vai pegar mais uma pimenta Só que a gente vai fazer um teste Ô, Flash Ó, eu vou pegar uma pimenta E tem Eu vou dançar com a pimenta, né E ver se eu fico mais rápido Ó, dança normal com o Congo Vai ficar assim Mais lentinho, né Agora vamos ver com a pimenta Como é que fica Se fica mais rápido Ou fica lá mesmo Na velocidade Ó, procura aí Não tem muita pimenta no mapa Sério Não tem muita Não tem só duas Não tem várias Se você achar Se você achar Se você achar Me mostra aí Não, isso aqui é só cacto Ah, você confundiu um cacto Com uma pimenta Acho que eu já sei Onde é que tem uma Acho que deve ter Pode pegar os dois baús Se quiser Eu não quero Cadê? Ah, uma pimenta Cadê? Dá pra caramba Ah, tá Tá aí, ó Ó, eu vou comer aqui ela Ah, não muda Oi, Gilson Lentamente Lentamente Eu vou jogar Do ma... Lentamente Eu vou me jogar Do mapa Lentamente Eu vou me jogar Do mapa Tá, o flat Agora vai pra degraus divinos Não, volta pra central E vai na feira de degraus divinos Ó Lentamente Eu vou pra degraus E dúvida de você entrar em degraus dançando Vai, dança Vai? Vai A gente ficou invertido Ó Você viu que é Que quando eu fazia Pro lado Você fazia pro outro Aham A gente fez perfect timing Só que invertido Ó Aí Vai pra Pra essa localização Que tá marcada mesmo Ah, não Melhor a Ó Melhor a Ai, 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 ai Tinha uma tribo Que eu tinha achado aqui Que tinha um monte de pimenta Um monte de banana Na verdade Um monte de banana Então a gente Ó A gente vai achar aqui E depois vai pra Pra dar preguiça Porque lá também Tem um amigo Diz que tem, né Eu abro Ó Acho que eu tô perto Já da tribo Ó A tribo Eu não tô mais achando Se você achar uma banana Me fala Flat Ela é o local Ligada no chão Que? Ela é o local Ligada no chão Marro É no chão Tá bom Fica olhando pro chão O tempo todo assim Ela é amarelinha Tipo uma banana Da vida real mesmo Tipo você Flat Você é uma banana Encontrei Encontrei Se você come ela Você recupera Cinco de vida Igual a pimenta De uma vez Só que não ganha Nada especial Ó Pode comer aí Ó Aí a gente vai agora Pra praia da preguiça E agora Ha Ha E agora Volta pra central Eu ia morrer Volta pra central E vai lá Peraí Qual é o lugar mais perto O cratão empoeirada Não é tão perto Degraus divinos Ah Vai Vai em degraus mesmo Aí a gente vai No vulcão Né E vai E A gente cai na boca Do vulcão Depois sobe E vai pra praia Esse é o meu plano Vai Tá Cadê o vulcão Tá aí ó Aí você cai em cima Na boca dele Não é pra pegar nada Nele Tá Depois você sobe Eu Cara Eu tava Eu tava no meu lar Eu fiquei no meu lar Por dois segundos Que eu sou de lava E o vulcão É meu lar Eu até tenho um dragão Que cuspe fogo Da boca Olha Flat Olha meu dragão Olha pra trás Olha meu dragão Olha pra cima Olha Olha Ele vai cuspir fogo Viu 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 Mó top Né Tá Procura aí Uma banana Que o meu amigo Diz que tem Lapa do tesouro Que bom Agora você irá Jogar ele fora Ó Acho que eu achei uma Ó Achei Só que ela tá descascada Ah, não, são duas Ô, Fletch, vem aqui Tem duas bananas Bananinhas Eu como a bananinha Você poderia comer duas Só que eu deixei você comer só uma Cara, olha só O que eu vou fazer ali Vou fazer vandalismo Olha isso aqui Eu vou jogar minha bolinha aqui Olha a bola de hamster, Fletch Pega uma Aí a gente vai indo mais rápido Eu saí Tá, ó Tem coco aqui também, se eu não me engano Ah, não tem Peraí, tenta destruir essas árvores pra ver se cai coco Ó, eu falei pra galera que tem Porque o Abra falou que tem, né Vai, destrói um monte de árvore aí Ó, já achei um Um só, cara Ô, cadê minha bola? Ela tá aqui Tá bom E eu encontrei uma banana Tá bom Ó, duas Ó, dois de cada Eu pego um e você pega outro Eu vou ficar rico de vida Não é isso Coitado, Fletch Aí, Fletch Ó, você foi tão legal até agora Que não deu raid Ó, ficou parado Que você merece sabe o quê? O show da mágica Ó, eu vou Cara, eu tô te devendo dois cocos Caraca, eu peguei Ó, Fletch Não precisa Tem muito coco aqui Não, eu te dou Tô zoando Peraí, me deixa pegar um Nossa, quanto coco Olha só, já tô com 66 de vida Quanto de vida você tá? 26 Ah, eu tô com 40 Eu vou Eu vou pegar coco sozinho Vem escutar uma música aqui, bro Eu vou te dar uma arma de graça E coco de graça Vem aqui, sério Eu não vou roubar os cocos Agora acredita, sério Eu não vou roubar Eu tô procurando os cocos aqui Ó, toma aqui Uma arma de graça Munição 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 de graça E agora? Procurando Eu coloco mil anos Tá, cara Vem aqui, ó Vai ter muito loot de graça Vem aqui, Fletch Tem muito loot de graça Tem até material, ó Olha aí Olha isso Coco Aê É canelo And close your eyes Bom, galera, ó Espero que tenha gostado do vídeo Tenha achado engraçado O Fletch, deixa um coco sobrando Pra eu colocar de thumbnail pro vídeo Tá, só tô procurando aqui Tá Ó, galera Enquanto o Fletch Ó Já achei Ó, caiu Ah Sai daqui, bola de hamerson Deu uma picareta lá já Ó Toma Ó Ó Então, ó Não se esqueça do seu like no vídeo E do se inscrever no canal Tá, então Tchau